Bom pessoal, eu tô na CoanTV, o Valdir tá aqui do meu lado e vai me ajudar a mostrar pra vocês uma coisa muito legal. Agora você é que vai vender, você vai vender pro Valdir o quê? Televisão, som, videocassete, fone micro-ondas, funcionando ou mesmo com defeito. Funcionando ou com defeito, tá? Ele vai avaliar pelo telefone e vai retirar na sua casa, além de te pagar em dinheiro. Você que tá precisando de uma graninha rápida, atenção que de repente você faz um bom negócio aqui na CoanTV. Se você tem um aparelho usado que você não quer mais por problema de espaço ou porque ele tá com defeito, vende pro Valdir também que não tem problema nenhum. Paga em grana, vamos pagar. Paga em grana e busca na sua casa sem te dar trabalho nenhum. Outra coisa legal, é pra você que quer comprar, ele também vende aqui, não é? Em duas vezes sem juros. Em duas vezes sem juros, aparelhos usados com garantia revisado, não é? Um aparelho super legal. Dá uma olhada aqui, olha só que exemplo jóia. Isso aqui é profissional. Equipamento profissional. Com super equipamento, olha só o signo. Gente, o que tem qualidade isso aqui você não imagina, não vamos a prestar, só pra você ficar louco. E dá uma olhadinha aqui nessa super vitrine cheia de vídeo cassete pra você. Vídeo cassete novo a preço de usado, em duas vezes sem juros. Novo a preço de usado em duas vezes sem juros, tá garantindo isso, Valdir? Eu garanto isso. Então venha conferir, não perca essa. CoanTV tá precisando também de um técnico. Técnico de vídeo, nós estamos admitindo técnico de vídeo com urgência. Gente, atenção, isso é muito importante, todo mundo procurando emprego, ele tá admitindo o técnico de vídeo com urgência. Não perca. Promoção pra você que quer comprar e vender até sábado, domingo, de 10 da manhã até as 2 da tarde. Na Ua Silva Bueno, 1127, no Ipiranga. Dois telefones, o primeiro? É 914-8402. E 272-2567, não perca a CoanTV.